Oi pessoal, tudo bem? Olha só, o canal aqui meu no YouTube daqui a pouco está chegando a 9 mil inscritos e apesar de ser um canal que de vez em quando eu fico um tempão sem gravar vídeos, eu sempre acho interessante como ele continua crescendo, então em primeiro lugar muito obrigada por você se inscrever e assistir os vídeos que eu posto aqui no canal do YouTube. Hoje eu quero trazer para vocês uma descoberta que eu acabei fazendo meio que por um acaso, num livro antigo meu que fazia tempo que eu não consultava, que é esse livro aqui do Dr. Hervé Stoube da Lili Baia, acho que vai sair meio espelhada a imagem, mas é um livro em francês que se chama Fitoaroma, tratado aprofundado de fitoaromaterapia e esse é um livro que eu tenho que eu comprei em 2016 inclusive porque quando eu estava traduzindo um dos livros da Daniele Festin que eu acho que inclusive foi o primeiro livro que eu traduzi dela, tinha vários nomes de plantas inclusive de plantas usadas na fitoterapia e não na aromaterapia e eu não sabia se esses nomes de plantas em nomes comuns em francês, se se referiam de fato a espécie botânica que eu estava achando que era então eu estava com algumas dificuldades de identificação dessas espécies botânicas e aí a editora Lazo escreveu para o editor da Daniele Festin, naquele momento ela ainda era viva porque ela veio a falecer em 2018, pedindo, eu mandei uma lista para ela e a editora pediu então para que ela confirmasse se essas plantas eram elas mesmas e aí ela não respondeu o e-mail, ela só mandou uma mensagem assim para a editora que eu comprasse que a tradutora comprasse o livro Dr. Hervé Stoube porque ela utilizava esse livro para os nomes de planta e a gente estava com o prazo super apertado para entregar essa tradução o primeiro livro dela que eu traduzi foi o Cuidando dos Filhos com Olhos Essenciais e aí eu mandei esse livro vir da França pela FENAC, paguei uma fortuna porque eu paguei um frete de urgência e aí quando esse livro chegou aqui eu comecei a folhear e descobri que esse livro não ia resolver o meu problema da nomenclatura botânica das plantas que ela utilizava e no final das contas depois eu acabei desenvolvendo outro método de consulta de nomes botânicos em francês com nome comum, enfim, e aí resolvi o meu problema então eu comprei esse livro e ele ficou meio assim, lá na estante porque eu nunca acabei consultando, mais ou menos eu olhei ele assim para ver se tinha alguma coisa interessante e como eu achei ele mais ou menos parecido com todos os outros livros que eu tenho de aromaterapia francesa e pelo fato dele ser super pesado, olha o tamanho desse livro aqui, é um livro grande ele é um formato quase que um A4 grandão, pesadão, eu falei assim, ele ficou lá na estante porque ele era muito pesado para eu ficar consultando, ele tem 685 páginas, ele pesa demais só que daí esses dias eu catei ele para olhar não sei o que e aí eu vi um capítulo aqui tão interessante, né ah, me lembrei por que eu catei esse livro porque eu estava assistindo uma live no canal Quebec, a Romatherapie do Facebook que é do Gilbert, inclusive muito bacana, né mas é tudo em francês lá, então tem que saber francês se eu puder acompanhar o canal e aí ele estava fazendo uma live com a doutora Françoise Cuicma Reynier junto com o Laurent, que acabaram de lançar um livro em francês que se chama Aromapsi, ou Aromaterapie Psi, qualquer coisa assim que é de psicoaromaterapia e aí então eu entrei na live para poder, né, assistir lá o que eles estavam falando e tal, e eu até fiz duas perguntas para a doutora Françoise sobre o que ela achava da aromaterapia sutil explicando para ela, né, que aqui no Brasil, quando a gente fala de psicoaromaterapia a gente está falando principalmente da aromaterapia de efeito sutil não tanto da psicofarmacologia dos óleos essenciais e eu queria saber se a abordagem que ela deu para o livro dela que se chama, acho que se chama Aromapsi ou Aromaterapia qualquer coisa assim, acho que é Aromapsi se ela tinha privilegiado ou aromaterapia de efeito sutil ou se ela tinha privilegiado essa aromaterapia mais calcada na psicofarmacologia bom, daí ela respondeu que sim, né, que ela usou uma abordagem mais calcada na psicofarmacologia menos calcada nessa coisa holística porque afinal de contas ela escreveu um livro voltado principalmente para a classe médica ela em si é farmacêutica, também é professora universitária o Laurent, que é o coautor com ela, é um psicólogo que trabalha em hospital lá na França então ela disse que como ela precisa de embasamento científico ela não utilizou esses conceitos que são da aromaterapia mais sutil e aí então eu acabei catando esse livro do doutor Hervé para dar uma olhada aqui nessas questões de psicoaromaterapia ver se tinha alguma coisa tal e aí eu parti aqui com o nome de dois capítulos que eu achei sensacional um capítulo que ele chama o seguinte abordagem emocional das plantas aromáticas e aí é outro capítulo que ele chama de abordagem psicoespiritual das plantas e dos óleos essenciais e eu achei isso aqui genial porque eu não tinha visto isso aqui ainda na literatura francesa então o que ele chamou de abordagem emocional dos óleos essenciais ele chamou essa parte da psicoaromaterapia que é mais calcada nas propriedades farmacológicas dos óleos essenciais com o nosso sistema nervoso, sistema endócrino, essa coisa toda e aí ele chamou de abordagem psicoespiritual essa coisa que aqui no Brasil hoje a gente chama de psicoaromaterapia que é essa coisa mais sutil que a gente fala muito de aromaterapia vibracional e tudo mais e eu achei esse nome inspiradíssimo e estou gravando esse vídeo para dizer que a partir de hoje vou usar esse nome também eu vou chamar de psicoemocional aromaterapia psicoemocional para essa coisa bem calcada assim no efeito farmacológico e vou chamar de aromaterapia psicoespiritual quando a gente estiver falando de efeito sutil não é fantástico? e aí assim, o doutor Hervé, ele tem um capítulo monstro dessa abordagem psicoespiritual dos óleos essenciais e o homem ainda cata gente, como é que eu deixei esse livro enfiado lá na minha estante e nunca fui olhar ele e ele cata um monte de óleo assim e começa a falar da parte sutil e eu estou chocada porque eu não tinha visto isso aqui dessa maneira entre os autores franceses eu estou chocada aqui aí ele fala que, nossa, de todos os olhos traz uma questão da abordagem sutil para o que usa, para o que não usa essa coisa bem focada no espiritual mas o que eu gostei realmente foi do nome que ele utilizou você tem a psicoaromaterapia que nós usamos aqui no Brasil ele chamou de abordagem psicoemocional e a outra que é sutil ele chamou de abordagem psicoespiritual bacana, né? bom, eu como tenho formação em linguística vocês sabem que eu adoro essas coisas de nome de ficar dando nome para as coisas adoro acho que quando a gente encontra o nome para aquilo que a gente pratica tudo fica mais fácil porque a gente consegue separar o joio do trigo consegue se achar na nossa prática de aromaterapia então eu adoro então olha só já enchi o saco do povo para a gente ficar utilizando aromacologia quando a gente não está preocupado em usar os óleos essenciais um contexto terapêutico mais demorado quando a gente quer apenas aproveitar aqueles efeitos no comportamento que são transitórios dos óleos essenciais inclusive eu costumo dizer que na maior parte das vezes nós fazemos aromacologia e não psicoaromaterapia com os óleos essenciais porque a psicoaromaterapia na minha cabeça precisa do terapeuta lá do lado e aí agora então venho apresentar-lhes esses outros dois termos que eu achei genial a gente vai ter então abordagem psicoemocional aí nós vamos estar falando bem dos troços mais duros da psicofarmacologia essas coisas todas talvez aqui entre também um pouquinho a parte da aromacologia porque a aromacologia afinal de contas tem uma pesquisa de psicologia bem fundamentada e teremos essa abordagem aí psicoespiritual que é quando a gente vai falar dessa aromaterapia sutil vibracional vibratória energética seja lá o que for bacana né eu curti então muito bem era isso que eu queria passar pra vocês me contem aí dos nomes que vocês usam que eu adoro saber os nomes que o povo tá usando pras coisas que eles fazem com aromaterapia e óleos essenciais tá joia beijo até a próxima Tchau Tchau Tchau